Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, E se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, Melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar. Eu amei, amei demais, o que eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei, É que ninguém nunca te vi mais, mais do que eu. Se não tivesse esse amor, se não tivesse essa dor, E se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, Melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar. Eu, eu amei, amei demais, o que eu sofri por causa de amor, Ninguém sofreu, eu chorei, perdi a paz, Mas o que eu sei, é que ninguém nunca te vi mais, Mais do que eu. Nunca, nunca, ninguém nunca te vi mais, Mais do que eu. Nunca, 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 E aí